Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje queremos trazer uma dica de notebook que custa até R$ 1.700 a vista. E também lembramos que esse conteúdo não é um review, é um conteúdo para a gente utilizar lá no nosso blog, ok? O notebook em questão é o novo Lenovo IdeaPad 1i, modelo 82VX0001BR. Este notebook é um intermediário que possui uma boa configuração, porém ele deve servir apenas para estudar, trabalhar com aplicativos do escritório, acessar a internet e também aproveitar para assistir filmes e séries em plataformas de streaming. Em sua configuração você vai encontrar o Intel Celeron N4020, que tem frequência de clock de até 2.80 GHz. Ele também tem uma placa gráfica integrada, que é uma Intel UHD600, que também é bem limitada, ok? Além disso, ele traz memória RAM de 4 GB, com barramento DDR4, e ele também tem um SSD de 128 GB, onde parte do espaço é utilizado pelo sistema operacional Windows 11 Home. A sua tela é de 15.6 polegadas, com resolução HD, e o seu teclado é em português do Brasil, mas possui o teclado numérico para facilitar na digitação. Para conectar outros dispositivos, aproveite uma porta USB 2.0, uma porta USB 3.2, uma porta USB tipo C, e também uma porta HDMI 1.4B. E as conexões sem fio dele são o Wi-Fi e o Bluetooth 5.0. Então é isso pessoal, forte abraço para vocês, e não perca o próximo vídeo. Mais informações sobre esse notebook está no link da descrição. Até a próxima!